Oh rapaziada, eu também tô verde e branco Camisa verde canta e traz filosofia Quem gasta tudo hoje no outro dia a sofia Camisa verde canta e traz filosofia Quem gasta tudo hoje no outro dia a sofia Eu estou em festa, estou em festa Oh emoção O povo me espera, estou chegando, sambando Pode coçar a mão Eu falei que sou eu Sou eu quem te faz sorrir Sou eu Sou eu quem te faz sonhar Vamos lá, tente me ganhar No jogo tenha sorte Pois trabalhando não dá Sou eu Sou eu quem te faz sorrir Sou eu Sou eu quem te faz sonhar Vamos lá, tente me ganhar No jogo tenha sorte Pois trabalhando não dá Minha história, minha história vou contar Você vai rir, cargalhar, quá, quá, quá No início fui barganha, dei grana O índio primeiro a dançar Vieram as transformações Patacões, rés e tussões Aí todo mundo gastou Sem laço e sem reserva A banca estourou Dão João Meteu a mão Meteu a mão Soprou para Dão Pedro A primeira inflação Da nação Da nação De lá pra cá fui chamado De cruzeiro e cruzado Quero uma solução Estou fraco, desacreditado Eis que desponta na avenida Eis que desponta na avenida Um trevo que radia Ondas verdes pelo ar Vem juntar samba com dólar Em sandola E transformar Maravilha Maravilha A velha guarda comandando a nação Baianas primeiras damas Mulatas exportação Quando o gringo aqui chegar Em sandola vai gastar Estaciado com a riqueza desta terra Aqui vai querer ficar Camisa verde e canta Me traz filosofia Quem gasta tudo hoje No outro dia Sopria Camisa verde e canta Me traz filosofia Quem gasta tudo hoje No outro dia Sopria Estou em festa Oh 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 Emoção O povo me espera Estou chegando em samba Pode forçar a mão Só pra ver que sou eu Sou eu quem te faz sorrir Sou eu quem te faz sonhar Vamos lá Tente me ganhar no jogo Venha só Pois trabalhando não dá Sou eu Sou eu quem te faz sorrir Sou eu Sou eu quem te faz sonhar Vamos lá Tente me ganhar no jogo Venha só Pois trabalhando não dá Minha história Minha história Minha história Minha história Vou contar Você vai vir Cacalhar Quá, quá, quá No início fui Barganha Pilebrega O índio Primeiro a dançar E eram as transformações Parta põe Réis e costões E aí Aí todo mundo gastou Sem lápis Sem reserva A banda chorou Tão João Meteu a mão Soprou parado Pelo A primeira infração Tão João Meteu a mão Soprou parado Pelo A primeira infração Da nação E lá pra cá Foi chamado De cruzeiro e cansado Tão João 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 Tão João